E aí galera, vou imitar o Lede, ficar narrando o vídeo, bora lá, ele disse, Pri, vamos pra pista hoje de tarde, eu disse, bora, então fomos lá, fiquei com medo, aí ele me deu a mão na primeira volta, descida, subida, aí ele disse, ah, vamos virar agora, pega a mão, um, dois, treze, daí a gente desceu, bem de boas, bem tranquilo, daí depois fiquei mais confiante e comecei a subir e descer sozinha, mas é que eu quis fazer um grauzinho, né, pra ficar bonitinho no vídeo, mas às vezes a gente quase cai quando liga a câmera, faz parte, bora lá, desci, uhul, que legal, tem que pegar força, foi, uhul, eu quase caí agora pra você, eu também, então agora minha cachorra tá gritando aqui no fim, mas sigo aqui narrando, vamos ver se eu consigo fazer isso, dei um pulinho, achei bem divertido, aí de vez em quando eu faço umas caras de maluca, quando eu fico muito feliz, virada em dente, mas é isso aí, não tenho o que fazer, agora vamos de novo repetir pra melhorar, né, então foi, um, dois, três, desci, essa parte de descer é fácil e pra subir tem que pegar bastante embalo, aqui eu em cima, já fiquei mais animada, uhul, já desci de novo, gente, vocês não tem noção, esse negócio de subir e descer, câncer mesmo, fiquei com as pernas doloridas depois, agora dei uma freadinha aqui, né, na rampa agora, olha o Lê, uhul, bora, bora dar umas treinadinhas, tem que treinar, né, porque ninguém nasce sabendo, agora, Lê, filmando lá de cima, com a câmera no olho de peixe, só aquela coisinha rosa se mexendo sou eu, Lê, tô com o meu MT4, lavanda, que é quatro rodas de 76, adoro esse patins, muito confortável, aí, vamos lá Lê, ele me filmando, desci de novo, subi, o céu tava bem bonito, boa, a pista tava vazia, o que é raro, galera, por favor, usem proteções, tá legal, então, bora lá, fazer mais umas firulinhas, firulei, uhul, bora lá, subi, descer, bora, ando de novo, que tem que treinar, porque, né, não sou Fabiola da Silva, então, tem que treinar, uso todas as proteções, como vocês podem ver, capacete, kit de proteção, tô usando o kit de proteção e o capacete da marca Traxart, e tô usando ali a famosa bundeira, que é o protetor de quadril da Nigli, gente, é muito bom, porque a gente se sente mais confiante, caso eu caísse, eu estaria bem segura e não ia machucar nada, porque ele protege todo o quadril, né, e o cox, então, tô indo de novo, subindo, descendo. Isso aí, galera, sou a Pri, tenho 37 anos, tem tudo na Concept Online, qualquer coisa, me chama aí, me segue aí, valeu!